Olá, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês um texto diferente hoje. É um texto sobre uma letrinha que nós estamos aprendendo. É um pequeno poema. E este poema é sobre o navio. Vocês estão vendo esse navio aí? A professora colocou a imagem de quatro navios. Então vamos começar a nossa atividade, fazer a leitura do alfabeto, a contagem dos números de 1 até 40, o som das letrinhas, o cabeçalho com a letrinha incursiva e vamos começar. Quem aqui já viu um navio de perto? Ou já andou e foi conhecer um navio? Já teve oportunidade de fazer uma viagem pelo mar dentro de um navio? Então, a professora Mayra nunca teve oportunidade de viajar dentro de um navio, mas ela já viu um de perto. E é bem grande. Isso eu posso ter certeza de contar para vocês. É muito grande. É enorme um navio. Então vamos lá. O navio. É o nome do nosso poeminho. Primeira linha. Eu vou ler e vocês vão repetindo. vocês perceberam? Quando a gente fez a leitura, algumas palavras têm um som parecido. Quando a professora Mayra falou... Desculpa. Quando a professora Mayra falou sul e azul, essas duas palavras são parecidas, têm sons parecidos. As duas terminam com o som de u. Essas duas palavras rimam. Quando duas palavras rimam? Quando elas têm um som parecido. Então a gente tem que estar atento para ouvir esses sons, tá? Muito bem. Vocês vão circular todas as palavras que começam com a letra N. A palavra navio, navegando e a palavra norte. A palavra navio, vocês vão ter que circular ela duas vezes. Então vão ser uma, duas, três, quatro palavrinhas que vocês vão circular, tá? Muito bem. Depois vocês vão pintar os navios bem bonitinho. Número dois. Complete com na, né, ni, no, nu. Para escrever novelo, tá faltando o nó. Como que faz o nó mesmo? Tem que ouvir o som. Nó é o N-U-O. Né, nem. Como que faz o Né? É o N-U-E. É, nariz. Como que faz o Ná? É o N-U-A. Ninho. Como que faz o Ni? O N-U-I. Nuvem. Como que escreve o Nú? O N-U-U. Muito bem. Pinte a quantidade indicada. Vocês estão vendo que aqui tem o número 17? Então, vocês vão ter que pintar 17 quadradinhos. Depois, o número 18, pintar 18 quadradinhos. O número 15, pinta 15 quadrados. O número 11, 11 quadradinhos. O número 19, 19 quadradinhos. E o 13, 13 quadradinhos. Último exercício. Complete com os números somando as quantidades. Cada número tem a sua família. Assim como as letrinhas têm a sua família e produzem sons, os números também têm as famílias. Isso mesmo. Então, a família do 10 são os números que vão do 11 até o número 19. Então, qual que é a família do 10? 10 mais 1, 11. Depois, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois que passou do 19, passa para o 20. E agora, é a família do 20, não é do 10 mais. Então, qual é a família do 20? Depois do 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, a família do 10 é muito fácil. É do 11 até o 19. Vocês vão escrever os números aqui nos tracinhos. Cada número é um tracinho. O 11 na linha de cima, depois o 12, tá? Até chegar no 19. E depois, do outro lado, o 21 até chegar no 29. Tá bom? Pintem os desenhos, caprichem na atividade de vocês. E até a nossa próxima atividade. Beijo para vocês. Mandem as fotos. Tchau. 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 Tchau.